Olha só esse caso que aconteceu no bairro Vila Aurora, em Bom Despacho. Toma cuidado, hein? O morador de um prédio ligou para os bombeiros e contou que viu algo parecido com uma cobra, porque estava um pouquinho escuro, entrando na frente de um dos carros que estavam na garagem. Os militares foram até lá. Olha só a surpresa. Tamanho da menina. Olha só onde a danada foi entrar. Na frente do veículo, uma jiboia com aproximadamente um metro e meio. Meu Deus do céu. Ai! Eu até arrepio quando eu vejo esse negócio. Os bombeiros tiveram um trabalho danado para retirar, porque ela se enrolou lá no meio das peças, entrou no motor. No motor dentro não, né? Claro, óbvio. Mas ali naquelas gretas que tem ali. Só que com cuidado ela foi retirada e foi solta em uma reserva ecológica fora da zona urbana, do perímetro urbano, lá de Bom Despacho. E ela está fazendo força. Parece que ela não está querendo sair de jeito nenhum. Por que esses animais procuram esses locais? Geralmente para se aquecer, principalmente, motor. Quentinho, aconchegante, está achando que é só você que gosta de uma cama macinha, colchãozinho, quentinho, belezinha? Jiboia também gosta. Não só jiboia, viu? Outras espécies também. Elas entram mesmo nesses locais. Então, dependendo do lugar que você mora, tem que tomar cuidado. Por exemplo, quem mora perto de área de preservação, quem mora na roça, às vezes isso acontece. Não é a primeira vez que a gente mostra aqui e com certeza também não vai ser a última. Mas, menos mal que ela foi vista, que retiraram e já soltaram ela onde ela deve estar.